O recado do telespectador, DDD3399111443, o seu recado no telão. Boa tarde, Nico, eu sou a Rai do Turmalina. Oi, Rai, Rai Santos, assisto seu jornal todos os dias. Manda um abraço pro meu filho, Breno, e meu marido, Claudinei. Alô, Claudinei, tamo junto? Um beijo pro Breno aí. Gosto muito do seu programa, que Deus abençoe todos vocês aí. Amém, Rai? Ó, ela tá com a foto lá cheia de água de coca, hein, Lamoni? Que lê água de coca, Lamoni? Você que veio da praia um dia desse, hein? É, é. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha mãe, Lúcia, do Santo Terezinha. Te amo, mãe, diz Emanuele. Te amo, mãe. Ó, Lúcia, do Santo Terezinha. Ô, Emanuele, você tem que marcar um café pra mim lá no Santo Terezinha. Não tomei café ainda não, hein? Tomei, tomei lá no Marcão. É, mas já tem tempo, tem uns quatro anos. Ô, dona Lúcia, faz esse café pra nós aí. Próxima! Boa tarde, Nico Mendes, Felício. Tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, diz ela. Sou a Paula do Vale do Sol 2. Nico, manda um abraço pro meu filho, Paulo Vito, que completou 21 anos no sábado. O Paulo Vito tá aí cheio de estilo. Olha lá, Lamoni, o cabelo dele cortado na régua e top. Ah, quando ele vê gente assim com o cabelo bem cortado, ele fica triste. Eu entendo sua tristeza, filho. Você não tem cabelo, né? Ah, faz parte, mas eu gosto de ver corte assim. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu irmão mais novo. Ele se chama Adeni e mora nos Estados Unidos. Um abraço pro Gabigol, pra todos vocês da produção. Vére, do bairro Santa Rita. Esse é o seu irmão Adeni, com a camisa do Galo, que tomou um vareio. E você manda abraço pro Gabigol, que é cruzeirense. O seu irmão não vai gostar disso, não. Não recorta essa parte aí. De todo modo, eu tô fazendo a minha parte, né? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um balanço pra minha mãe, Maria de Fátima, de Ilha Brava. Vai agora! Balança Ilha Brava, é a dona Maria de Fátima. Nos meus dias de folga, amo assistir o seu programa. Vocês são um milhão. Não é, Lamoninha, um milhão que tá ali? Um milhão. Por que só no dia de folga, José, mano? Ó, tem que assistir todo dia. Tá lá na fanpage, no Facebook. Não, hein? Próxima! Boa tarde, na doce presença do Senhor Nico. Aqui é a Silvana do Turmalina e o Governador Ladares. Tudo bem com você? Tudo jóia, Silvana. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua equipe. Parabéns pelo melhor programa da hora do almoço. Manda um beijo e um abraço pra minha netinha Alice. Menino dos olhos de Deus. A Alice aí, ó. Vovó ama demais. Obrigada e fica com Jesus. Amém! Um beijo pra netinha Alice. Que menina linda. E o olhar dela é sereno lá, ó. Olhar de quem é concentrado. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Micaele e sou do Novo Vilabretas. Manda um abraço pros meus pais, Meire e Gleison. Um abraço pras meninas. Aliás, pras minhas. Meninas não. Pras minhas irmãs. Lauanda e Michele. Seu programa é nota mil! É Michele que pronuncia? Se fosse Michele teria que ser CH, né? Ó, o Bebiano corrige mesmo. Vou ler de novo, diretor. Desculpa. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Micaele. Tá certo, diretor? E sou do Novo Vilabretas. Manda um abraço pros meus pais. Meire e Gleison. Acertei, diretor? Um abraço pras minhas irmãs. Lauanda e Michele. É, só nome difícil. Seu programa é nota mil. E um abraço do... Como é que fala o nome dele certinho? Evanique? Evanique? Por Lamonier e do Nicoméde. Só nome. E Neri. Só nome estrupiado que tem aqui. É, próxima! Boa tarde, Nico. Boa semana pra todos. Gilca de Patinga, bairro Betânia. Um beijo pra vocês. A Gilca tá ensinando, ó. Criança é uma bíblia sagrada. Tá achando o quê? Boa tarde, Nico. Estou ligado no teu programa. Sou o Manuel de Patinga. Um abraço, Nico. Valeu, Manuel. Tamo junto, filho. Próxima! Boa tarde, Nico. Edilson do Vila Rico. Um abraço pra vocês. O Edilson escondeu outra das mangas lá, Lamonier. E fotografou lá. As mangas tudo verde. Edilson fica comendo manga verde com sal. Não, hein? Com sal. Tomar leite morre, morre Lamonier. Hã? Eles falavam isso quando eu era pequeno. Ler manga com sal, o negócio de leite. Mentirada danada. Ninguém morreu. Oi, Nico. Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Um abraço. Você anota mil. Adoro esse jornalista. Esse aqui? Ih, nem te conto. Depois eu te conto. Próxima! Um beijo, Márcia. Oi, Nico. Meu nome é Solange. Manda um abraço pro Nelson Almenara. Estamos ligados no VG. Solange Miranda. O Nelson tá lá em Almenara. Vamos balançar Almenara. Balança Almenara. Nós estamos juntos, hein? Próxima! Eu tô acelerado aqui, diretor. Olá, Nico. Aqui é o Francisco Noé de Italflotone. Estou passando aqui pra desejar uma ótima semana pra todos. Você tava sumido, hein, Francisco? Tem um tempão que você não aparece aqui, rapaz. Me abandona não, hein? Parabéns pelo sucesso. Tchau, obrigado! Ele falou. É a última, né? É a última. Daqui a pouco tem mais. 991-1114-43, DDD33. Tô esperando sua mensagem aqui.